Olá marceneiros e amigos apaixonados pelo mundo da marcenaria, eu sou o Ivan Borges e hoje eu te convido para falar sobre fresa, fresa reta. Por que fresa reta? Eu vou ter uma sessão de vídeos aí, bastante vídeos falando sobre fresa, mas eu quero começar pela fresa a 7301 do catálogo da FEPAM, o número dela é 7301, eu quero começar por ela, porque a fresa reta é a primeira fresa que se tem em uma marcenaria, a fresa principal para fazer rebaixos negativos e é sobre essa fresa que eu vou mostrar elas para vocês hoje. Então hoje nós vamos falar sobre a fresa reta a 7301 que é a referência da FEPAM, mas hoje eu quero te pedir, dá aquele 10 no vídeo, vai ser um vídeo bem legal e se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve, clica naquele sininho ali que faz que você receba a notificação sobre todo vídeo novo que vai chegar no canal. Então vamos falar sobre a fresa. A fresa 7301 é a fresa reta, que o pessoal chama fresa para rebaixo ou negativos, esse é o modelo da fresa. Agora, por que eu acho que essa fresa é a primeira fresa que se tem em uma marcenaria? Porque quando se compra uma tupia, a primeira coisa que a gente pensa em fazer é um rebaixo. Primeira coisa, eu não estou falando aqui no caso geral, mas eu acho que 90%, a primeira coisa que a gente pensa quando adquire uma tupia é fazer um rebaixo. Então o rebaixo pode ser feito em marco de porta, aquele quadrante que vai na porta, rebaixo para fazer janela, uma infinidade de coisas. Na linha moveleira se faz muito rebaixo em gaveta, fundo de armário, muito rebaixo se faz. Mas as fresas retas, elas também fazem negativos. O que é um negativo? É uma cavidade para dentro da madeira, que aí vai ser delimitado pela largura da fresa ou se passa duas vezes ou três vezes e vai fazendo cada vez mais largo. Claro que é mais difícil de fazer em mais de uma vez, porque o fundo desse corte pode ficar com algum ressalto, tem que estar com a regulagem bem em dia, mas dá para fazer também. A fresa reta, ela começa com 2,5 milímetros, sendo que uma serra começa com 3,2 milímetros. Então existe fresa que é mais fina de que uma serra e ainda assim é fresa, não dá para confundir. Tu pega na mão, parece uma serrinha, mas é uma fresa, porque o corpo dela, o diâmetro e a fabricação, os rebaixos, as laterais em cima é diferente de uma serra. Parece muito com uma serra, mas é uma fresa. E uma fresa geralmente tem seis, oito ou dez dentes. Então é isso aí que define uma fresa. Então a fresa reta, ela tem de 2,5 até 25 milímetros. Então essa é a categoria da fresa 7301, a fresa reta FEPAM. Essa fresa que eu tenho na mão é uma fresa reta, como já mostrei para vocês, mas aqui tem uma numeração, 18 milímetros. Então elas tem uma fresa que tem uma largura de 18 milímetros. Essa fresa foi feita especial para fazer um corte na janela e encaixar, fazer um rebaixo para encaixar a roldana para um fabricante de janela. Então é uma fresa especial. A fresa ela vai subindo de 2,5, 3, 4, mas chegando no 20, ela passa do 20 para o 25. Mas se você precisar de uma fresa, vamos supor, tem o 15, tem o 20, 25, mas se você precisar de uma fresa de 22 ou 23, a gente consegue mandar fazer para você, não tem problema nenhum. Agora, se você se interessou, você precisa de uma fresa, dessa aqui ou de outras, mas em específico essa aqui, aqui na descrição do canal, do vídeo, você pode clicar ali, vai ter um link, você vai ser direcionado para o meu site, porque eu comercializo esse tipo de fresa, ou seja, todas as fresas, mas essa fresa aqui, se você tiver necessidade, está à venda lá no meu site, um precinho bem bom, bem legal, mas o mais importante é a qualidade da ferramenta. Eu trabalho só com ferramenta FEPAM, por quê? Porque é uma ferramenta onde tem balanceamento, o material é de primeira qualidade, então a fresa é realmente para trabalhar, a fresa é muito boa, é uma ferramenta de muita qualidade, então por isso que eu trabalho com a FEPAM, já tenho uma parceria de muitos, muitos anos aí, e a gente está fazendo bastante vídeo de fresa, eu vou tentar fazer um vídeo com os vídeos de todas as fresas que tem no catálogo, para poder explicar para o cliente de como que é a fresa e como ele pode adquirir com a gente essas fresas. Então, esse era o vídeo de hoje, muito obrigado por ter vindo até aqui, antes de você ir embora, faz um favor sim para mim, dá aquele 10, ajuda muito a manter esse canal no ar, se inscreve nesse canal, clica no sininho para ficar por dentro de todas as novidades, mas se for possível, isso é muito importante, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, aí no Facebook, nos grupos de WhatsApp, para que outras pessoas tenham a oportunidade de ver, conhecer as fresas, conhecer as ferramentas, e poder ajudar as pessoas no trabalho deles. Está feita a parceria? Então tá bom, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo, tchau!